caiu mais uma vez em uma pessoa. O combustível foi encontrado a R$ 3,34, o menor valor. R$ 9,00 a menos do que o registrado na pesquisa anterior. Já o maior preço encontrado agora foi de R$ 4,20. Dos postos em atividade na capital, 38 aumentaram, 31 reduziram e 37 mantiveram o preço. Depois de um intervalo, a gente confere uma família que está produzindo mais...